Quando você veio pra quê? Pra passar o fim de semana, eu fiz o está tudo bem, mesmo duro com grana, é que você ignora que foi, meu filho, tudo que eu faço e a rabada não tava normal ou tava seca já? Que, mana? Olha! Que coisa séria não é pra brincar, tamo. Eu não sei. Tava como já amanhã? Tava normal. Tava secando aí? É, eu acho que é pra brincar. Mas a gente sempre, sempre larga lá e vai pra piscina. É? É. Não, sai pra jogar aí. Não! Não! Mateus vem cá de fazer um negócio no seu cabelo. Peraí, faz aí, Tavaí. Pra ver se tu fica igual ao... Peraí. Ele tem fragilha. Ele tem um menino mijão. Vai, Isabelle. Assim é? Mas e assim? Porque você fica igual o Wolverine. Tu lembra um pouco o Wolverine? Deixa o menino mijão, Isabelle. Agora ele vai se achar pro resto da vida e alguém falou que ele parece Wolverine. É. Lembra com esse cabelo assim? E esse daqui do jeito que eu tava vendo aqui? Deixa eu ver. X-Men Evolution. É igual... É igual o que, mano? É igual o que, mano? O Wolverine. É, Bian. De 0 a 10, quanto que tu gosta de mim? Dez. Consegue pegar meu cabelo aqui um minuto? Consigo. É aqui assim. Meu negócio de Wolverine. É aqui assim, ó. Ai! Vai saindo tudo. Não sei se eu lhe cair, é aqui, ó. Esse, 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 esse peitelho que saiu. Vai falar, Matheus. É, guarda o meu amor. Menino mijão, Matheus. Isso, menino mijão. Vai, obrigada, amiga. Obrigada. Não, o... Nossa, você tá meio emo. Nossa. Ah, esse é o alto do sucesso. O que que você acha, Lacrão? Quer botar na despensa? Meu Deus. Tá parece meio restart. Tô enxugando meu rosto com ela, não vou dar. Lacrão vai te botar na despensa. Tu fica esperta. O cabelo tá ótimo. Não. Tu não fez isso. Tu não fez isso, Matheus. Eu vou tomar um taca-taca. Dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, Me sinto bem. O tempo voa. Ah... Você não fez isso, Matheus. Obrigado.